Pó, 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 pó Ritmo novo pra todas novinhas Que tá zanhadinha Vai que ela deixa, ela gosta Isso deixa ela excitada Chega pertinho dela E manda essa parada Costa Nelly sarra Sarra essa parada É que hoje aqui no vai lhe liberou a saadinha É que hoje aqui no baile Liberou a sada de Gastanely Sarra Gosta Nely Sarra Gosta Nely Sarra Sarra essa parada Gosta Nely Sarra Gosta Nely Sarra Gosta nela e sarra, sarra, sarra essa parada Ritmo novo pra todas novinhas Que tá zanhadinha Vai que ela deixa, ela gosta Isso deixa ela excitada Chega pertinho dela e manda essa parada Gosta nela e sarra, sarra, sarra essa parada Gosta nela e sarra, sarra essa parada É que hoje aqui no baile liberou a sarra É que hoje aqui no baile liberou a sarra Gosta nela e sarra, sarra essa parada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado